Olá, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Olha, nesse vídeo vamos entender como é calculado o benefício previdenciário. Basicamente se divide em três etapas. Salário de contribuição, salário de benefício e renda mensal inicial. Nesse primeiro vídeo vamos entender salário de contribuição, certo? Antes de mais nada, deixa eu te explicar uma coisa, te informar. Hoje, em 2019, o teto do INSS é R$ 5.839. Por que essa informação é importante? Porque isso limita o quanto você vai recolher e o quanto o INSS vai te pagar. A única exceção é para o salário maternidade, que pode extrapolar esse valor chegando até R$ 35.000. E aí a gente vai estudar logo em seguida, gente, todos os benefícios previdenciários, seus requisitos legais e como se calcula. E lá, quando a gente for fazer isso, você vai entender essa questão aí envolvendo o salário maternidade. Vamos lá, gente. O que é o salário de contribuição? É a base de cálculo da contribuição do segurado. Tá, mas o que integra essa base de cálculo, Giovanni? Toda a renda do segurado, gente. Só que tem uma questão limitada ao teto. Então vamos supor que você é Uber e ganha R$ 2.000. Você é garçom e ganha mais de R$ 2.000. E você é músico e ganha R$ 3.000. Totaliza R$ 7.000. Você não vai recolher sobre R$ 7.000. Você vai recolher sobre R$ 5.839. É sobre o teto da NSS. Giovanni, e se eu sou empregado e tenho três vínculos de emprego e esses três vínculos somam R$ 10.000 de rendimento, de salário? Você também vai recolher sobre R$ 5.839. Giovanni, mas as empresas estão recolhendo. Você vai fazer um processinho de iniciativa, olha, isso é ouro e já merece o seu joinha. E aí essas empresas serão desoneradas e você também não vai recolher sobre o que exceder. Bacana isso, né? Vamos lá, gente. Giovanni, como é que é essa sistemática? Onde está fundamentado isso? O artigo 28 da Lei 8.212, de 91. Esse artigo 28 é muito longo, gente. Eu vou colocar só os pontos aqui. Vamos lá, olha. Empregado e trabalhador avulso. Ele recolhe sobre tudo o que recebe, inclusive corjetas. Empregado doméstico, gente. O que está registrado na carteira. Contribuinte individual, gente. Sobre as rendas oferidas no mês. Segurado facultativo. O que ele quiser entre o teto e o piso do NSS. Por último, gente, segurado especial. Ele recolhe, gente, sobre a produção, tá? Isso está lá no artigo 195, parágrafo 8º da Constituição. Mas se ele quiser recolher mensalmente, ele pode recolher como contribuinte individual. Por último, gente. Ah, por último não. Fica aqui comigo, olha. Giovanni, décimo terceiro. Eu sou empregado. Eu recolho sobre décimo terceiro também. Em décimo terceiro, é utilizado no cálculo do meu salário de benefício? Vamos de trás para frente. Primeiro, o décimo terceiro, gratificação natalina, não é utilizado no cálculo do seu salário de benefício. Mas você recolhe sobre ele. Absurdo, né? Na verdade, isso foi pacificado pela súmula 83 da TNU. Olha o que diz essa súmula, gente. A partir da entrada em vigor da Lei nº 8.870, de 1994, o décimo terceiro salário não integra o salário de contribuição para fins de cálculo de benefício. Ou seja, o salário de contribuição do décimo terceiro não vai ser utilizado na próxima etapa que a gente vai ver. Absurdo, gente. Quem entrou com essas ações antes de 2016 conseguiu. Mas depois que foi publicada essa súmula 83 da TNU, acabou com tudo. Não tem mais chance de buscar essa revisão. Por último, gente, olha que legal. Correção monetária. Tem que ser aplicada a correção monetária no salário de contribuição. Tá, Giovanni? Cadê a fundamentação legal? Vamos lá. Constituição Federal, artigo 201, parágrafo terceiro. Olha o que diz. Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício serão devidamente atualizados na forma da lei. Próximo vídeo. Como se calcula o salário de benefício. Viu, gente? Não precisa ser especialista. Nada disso. Todos nós podemos entender. É tranquilo. Vamos. Continue aqui comigo. Se inscreva. Dê o seu joinha aí. Próximo vídeo. Salário de benefício. Um grande abraço. E até nossos próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.